Fala galera, beleza? O que é que fala? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho para você assistir. É bom, né? Então deixa de enrolação, vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Fala, não quero trazer o que estou hoje, mas vamos lá porque já está rolando a entrada aqui pelo Bombi da A. É a escolha da equipe brasileira, a entrada nesse Bombi. E já tem o domínio, o paredão de smoke acaba rolando ali muito bom da equipe brasileira, mas o Yabe acaba acertando na Smoke Jello. Tá ligada que o Yuri vai fazer esse avanço. Liga agora lá na longa distância, aparece de lado o Blame, pega o primeiro jogador, acaba botando ali a posição dele. Toma esse HS, o Yabe acaba finalizando o Fallen na curta distância. Cerato cai o Arte também na sequência, fica no chão, não dá tempo? Será que dá? Tem design no limite, não deu tempo. Vamos que vamos, Brasil, round break brasileira. É difícil fazer um domínio meio de CT com um clima novo. E agora tem a entrada lá pelo Bombi da B, o Tjalloc pegou, estava indo varado. Já tem a informação de mais mil jogadores. Cerato vai para cima, mas é o Yuri que finaliza. O Stahen, agora o Yuri coloca o Device para baixo também, consegue o domínio do Bombi, vai colocando a C4 no chão. Apostaram aqui para a região do Bombi da B, o Tjalloc está no chão, tem jogador pelo forte abertura, agora o Fallen consegue explotar os dois jogadores, são 10 segundos do relógio, tem que ir para cima, o Fallenzão, vamos lá, a Fúria tem uma situação complicada, o Tjalloc tem os dois, e garante esse clutch. Aí, show, o Yuri está ligado. Essa aqui é o Yuri gigante, aqui é o do mundo. Ai, 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 vamos ver. Ah, não é possível, não é possível, olha o time que acaba perdendo ali, o Yuri. Ele colocou a mira, puxa a granada e o Stahen aparece. E agora tem que tomar cuidado com o Stahen. Está ali pela posição da van, vamos ver se vai estar ligado, o Art passou direto. Ih, rapaz, subiu em cima dele. É o Buche. Tá bom, Art, só sozinho, achei que ia ser um... Não tem Zbock, vai ter que bater ali, hein. Abertura agora, Fallenzão na mira e o Blame F leva os dois. Astralis consegue o empate, consegue. Ele ganha a chance. Granada utilizada pela ligação, agora se ficar perigoso, ainda assim ele acerta o Yuri e fez a trade. Fica no 4 contra 4 agora, bem avançado, e a posição dele é bem perigosa, né, C? Não precisa jogar o KS, pode deixar o resto dos jogadores fazerem a limpeza, porque eles não tem nem tudo que quer. Ai, o Blame F apareceu pela Django ali, acabou derrubando o Yuri e essa posição do Yabe ainda é preocupante. Fallenzão lá pelo meio. Agora o Blame F vem na cobrança, pra cima do Capita. Derruba mais um jogador da equipe brasileira e Yabe acerta o Cacerato. É cobrado pelo Art, agora fica na situação de clutch, né, nesse 2x1. Ainda dá pra gente conquistar o round, mas é difícil, vamos lá. A C4 tá dropada pra Liga, cara, esse é o maior problema pro Art agora, né, já tem um jogador na Liga e tem um jogador durante o tempo. Opa! Acertou o primeiro disparo, agora ele tem informação, será do Staven? Ele sabe que é da V. Ele sabe, ó, ele sabe. Trefo e viu, hein. Viu lá pela parte, Art perde a chance do primeiro disparo. Insiste ali na posição, ele sabe que já pode ter passado. Preocupado agora o Art, vai dar aquela conferida, Art! Vai pra cima, Fúria! Aquele subzinho. Galera ganhando o subzão, né? Que beleza, vamos lá. E agora de novo tem batida pelo meio, o Device de AWP. De novo round armado, bom trabalho o início do Tchela ali pra cima do Blame F. Mas o jogador punido será pelo L, vamos ver. A posição dele é complicada, vem uma granada ali. Pra quem sabe punir, puniu, né? Tirou muita vida do Tchela, mas ele tá de pé. Está ainda, parece muito bem, mas é cobrado pelo Yuri. Quatro contra três, que batida mais agressiva aqui da equipe. Tendo um impacto gigante. E olha a abertura. Agora tem entrada pelo L, Yuri ali na abertura pra cima do Staven. Bom trabalho dele, já colocando mais uma vantagem pra equipe brasileira. Agora tem um jogador de cada lado. O perigo é que tá bem avançado o Yabe. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa posição do Palácio, né? Tem Molotov lá pela Nilba. Vamos ver se a galera vai explotar ele. Cacerato coloca uma boa, Molotov. Vamos ver se quem antecipa, acerta o primeiro. Pega também o Faleizão. Aparece ali, já tem informação do Cacerato. Que isso, Yabe? Três eliminações. Eu falei, tem que tomar cuidado com esse cara. Acaba sendo eliminado, só que com três segundos não tem round. Não tem vitória pra Fúria. É o quarto ponto das tralhes. Mas vamos lá, vamos lá. Porque tem segunda metade começando o piso round na tela. Vamos que vamos. Batida agressiva do Art. Bom trabalho dele pra cima do Staven. Primeira que é nossa, hein? Não tá legal isso aqui. Plante sendo feito. E a chegada do Art agora pelas costas. Posição dele é boa. Yabe tá de lado. Acaba tendo o pego vendido. Bom trabalho agora do jogador da equipe da Fúria. São dois jogadores pela base CT, né? Pela base TR. Dois jogadores pelas costas. Device lá pela areia. Staven pela jungle já foi avistada. A abertura agora. A arte fez barulho. Mas ainda assim no varado consegue conectar. Pra cima do Device. Clica na C4. Staven já tá explotado. Acaba tomando bastante dano. Vem pressão pra cima dele. O Tchelo fecha a conta. Garante o pistol. Garante o bom início da segunda metade. Pode ganhar lógico, mas o provável é oito a oito. E agora pique lá pela região do tapete. Bom trabalho do Falenzão. Palácio, né? Tapete ou palácio, galera? Usa os dois nomes. Tem molotov lá pela região da sanduíche. O smog. Trabalho do smog. Curta distância. Arte. Acaba sendo eliminado. Mas ele levou o Staven antes de cair. Blame-App tá no chão. WP agora do Falenzão. Colocando aquela mira pela ligação. Bom trabalho do Falenzão. Já pegou o Staven. Conseguiu escapar dali. Agora fica difícil pro Device. Tem informação do Yuri. Mas tá pressionado o jogador das trales. Tá cercado ali. Tem dois jogadores da equipe brasileira. Opa, fez a passagem. Acaba pegando. O Yuri meio desavisado ali. Não se ligou, né? Que já teria passado o Device. E agora com nove segundos no relógio. Tem que tirar esse plant. Device aparece pra cima do Falenzão. A C4 vai sendo plantada. A Cacerato chegando pela região da jungle. Acerta pra cima do Device. Deixa sozinho o Blame-App. Ele encontra dois. Vai fazer abertura. Mas o Cacerato fecha. Excelente trabalho. Agora de finalzinho de game. Ai, olha o time. Ele viu? Ai, ele viu. Pega o Cacerato de costas vendido. Mas aí foi cobrar o Art na sequência. Bom trabalho dele. Lá pelo L. Fez a passagem pro Moscow Five. Agora tem jogador pelo tapete. São 45 segundos. Ainda tem bastante tempo. Mas a entrada vai ser por aqui mesmo. Tielo é o primeiro contato. O Art vem agora na sequência. Passagem ali do Stairn. Vamos ver se o Tielo consegue pegar o primeiro. Já vi a entrada do primeiro jogador. O Molotov agora. Bora se ele sair. Recuar. Ainda assim sai com a kill. Art pega o seu. Yabe na sequência consegue fazer a trade. A vantagem acaba caindo porque a eliminação do Yabe coloca no dois contra dois. E agora a passagem é pela base. O Palenzão não conecta o disparo. Perde agora essa vantagem. E o Yuri aposta pro Momida. Se o round acabar e não tiver ninguém por ali, eu vou pegar o Kit. O Kit vem na direção dele. Obrigado. Nossa, que perigo. Palenzão. Tem que tomar cuidado. Aí, negou aquele strike. The Vice se viu agora. Agora sim, vai tentar mais uma vez. Acaba sendo eliminado pelo... E olha essa batida aqui, caverna. Vamos ver se o Yuri consegue essa primeira kill. Foi eliminado os dois jogadores. E agora sim vem tentativa de redomínio. Yabe lá pelo palácio. O Staven consegue jogar muito bem pra cima do Art. Já finaliza o primeiro jogador da equipe brasileira. A situação começa a ficar um pouquinho mais difícil. Tem entrada pro Momida. Nossa, foi pego totalmente desavisado o Fallen. Pela base, invasou a Nilcano. O Staven acabou finalizando mais uma. Kill pra Stralis e o domínio do Momida. Já é deles. Aqui aguardar. Não tem mais por que jogar o round. É décimo segundo ponto. Vamos lá. É difícil, mas vamos lá. Ai. Nossa, ele tava cravado. Ele tava escutando o jogador. O Thiel tá aí esperando a entrada. Já é punido mais um jogador na vida. Bom trabalho do Thiel, derruba no primeiro. Tem agora mais um. Yabe não precisava abrir, mas o Art tá bem. O Art tá bem. Tem poucos segundos no relógio pra plantar. Staven agora fazendo a abertura. Vai colocar a C4 no chão. Pelo menos vai tentar. Vamos ver. Fez a passagem por aí. Acaba caindo a C4. É só segurar no tempo. Cacerata aparece muito bem. É só segurar que o ponto é nosso. Décimo primeiro ponto. Break-B brasileira. Vamos, Fúria. Vamos, Brasil. Acredita. Vamos B. Acho que voa B. Só que com o avanço caverna a gente vira pra lá agora. Yabe punindo agora o avanço do Fallen pela região do Palácio. Já não começa. Interessante. Vem agora a entrada pela caverna. O domínio meio acontece. E se pegar essa info da B complicou, hein? Smoke lá pelo Palácio. Arte marcando agora a passagem. Devaise vai agora no Pixel. Segura o voice play. A Serra consegue conectar. A Molotov pode finalizar o Arte. Ele vai tentando sobreviver. Ai, a granada. Valeu, Arte. Um abraço. Pica pelo caminho. O Cielo consegue punir o BNF. Agora fica nesse 3 contra 2. A vantagem é nossa. Que a Serra tá preso. Entrando agora. Vem chegando perto dele. Ele não vai dar aquela olhada. Acaba perdendo no timing. E fica no 2 contra 2. Fazendo Molotovado. O Serra ali daquela posição. Já suspeita do Forrest. Vem Smoke na sequência. Flashzinha. Pra fazer abertura. Tem formação dos dois jogadores. Vamos, Fúria. Vamos pra cima. O tempo tá rolando. O primeiro já caiu. Agora somente o Staven. Ele contra 2. Pra abertura. Pra garantir. Vamos. Vamos, Fúria. Faleza não conectou o primeiro disparo. Segunda tentativa dele. Acaba caindo nas mãos do Staven. E conseguiu já punir o professor. Boa Bang ali. Tirando informação. Mas o Arte vence na mira. 4 contra 4. Agora vem Molotov. Uma briga pelo meio. De novo aquela briga. Caiu do outro lado o Yuri. Consegue devolver o Cielo. Acerta esse disparo device. Olha a posição do Staven. Que isso. Como ele chegou aí? Acaba pegando o Arte ali desavisado. Agora só tem o Cielo. Ele contra 2. 3 na verdade. Se infiltrando muito. Agora o Staven. Onde esquisito. Mas é só o primeiro botão. E o device fecha. Conta 13º ponto. A Astralis começa. Não, não, não. Achei que tinha visto uma WP nas mãos dele. Mas não. Tem M4. Agora Molotov e batida de novo. Feito, hein. Device está por ali. Marcando a ligação. Aí não dispara. Nossa. Cercou bom trabalho do Fallen. Mais uma eliminação. Cacerato. Bom trabalho. Boa batida. Fallenzão pescando. Mais dois. Vamos, Fallen Serra. Exatamente isso que a gente espera de você, professor. Vamos que vamos. Vamos pra cima, Fúria. Vamos lá porque tem avanço do Arte lá pelo meio. Buscando o jogador ali. Hum, Staven estava ligado no avanço do Arte. Reposicionado agora. O Yuri segura um bom spray. Traz o primeiro jogador. Tem um segundo, hein, Yuri. Tem um segundo. Acabou conseguindo desviar. Belo cobertura do Cacerato. Excelente trabalho do Tchelo Pelleli. Colocando mais um no chão. Colocando a vantagem agora de dois jogadores. Pra cima das trales. Vamos. E se ganhar esse round realmente... Termina daí, termina daí. Um B por Tchelo. Então pesca. E finaliza a Kling. E aquela tentativa de domínio de novo, né, que a gente fez do lado do TR. Já volta o Staven agora lá pro bomb da B. Tem a batida e o Arte consegue a kill pra cima do Blame F. Início bom pra gente. Mais uma, Tchelo. Impressionante. Impressionante o trabalho do Tchelo. Três de vantagem. Junta e exerca. Primeiro jogador ali no chão, Tchelo. Mais uma eliminação do Device. Já tem informação agora dos dois. Falecidão tá marcado. Quase. Pega essa. Mais uma pescada do Arte. E aí, que isso? Inacreditável como a Fúria perde a vantagem de um jeito tantâneo. É o que eu falei. Vamos lá. Vamos lá porque ainda tem round. Cacerato. Tem pouca vida ali. E acaba sendo eliminado na Smoke pro Yabe. 2x4, hein. Round. 2x4 por ali. Domínio Fallen com os três, né. Fallen, Yuri, Cacerato. Bom trabalho do Fallen. É isso. Vamos pra cima. Já vi mais um jogador chegando agora pelo Palácio. Ou melhor, pela região do mercado. Mais uma pescada do Fallenção. Dois no bolso. Agora a vantagem vira pra gente. É um 3x2. O Device avança. Ele abusa da posição. Vai tentar pescar o Fallen. Acha pelo Palácio. Não finaliza. É derrubado pelo Yuri. E o Giabe fica sozinho agora. Não pode vacilar. É um 3x1. Este menino é sapeca. Vamos lá. Primeira eliminação dele rolou. Tem tempo agora. Passagem do mercado. Eu acho que ele não viu, hein. Eu acho que ele não sabe. Aparece o Cacerato pra acertar. E confirmar esse ponto. Vamos lá. Vamos lá porque agora tem passagem rápida pelo L. E vamos ao Brasil. A primeira abertura agora não foi tão boa. A tela acabou caindo nas mãos do Staven. Vamos ver se vem a trade. Nas mãos do Arte. Eliminado pelo Stairn. Já fica mais difícil pra equipe brasileira. Mas o Yuri vai pra cima. Consegui derrubar um. Quatro contra três. O avanço agora no Stairn. Meio na bagunça. No meio da Smoke. Tentando sair de alguma maneira. É punido pelo Yuri. Três contra três. E o Blame F tá no meio da Smoke. Cacerato por ali. Acaba sendo pego de lado o Yuri. Mais uma eliminação. Cacerato aparece muito bem. Dois contra um agora. Tem round. Vamos que vamos. Só que tem que colocar a C4 no chão. Cacerato. Yabe tá por ali. Pelo mercado. Tem a informação agora. Bom strife bala dele. E agora é Palenzão contra Yabe. Vamos lá. Tem a Smoke. O Palen ainda tem que colocar ela no chão, né. Mas ele tá com muita paciência. Sabe que agora o jogo é na XP, hein. Ele teve a leitura que podia ter comido Smoke, viu. Ele tá preocupado. E ele tem tempo pra isso, né. Vai dar aquela conferida na porta do mercado. A Smoke tá dissipando. Momento difícil. Momento tenso demais. Se o Brasil vencer é mapa. Se a Astralis vencer é mais um overtime. Palenzão dá aquela strafe. Passou ele pelo mercado. Não viu. É derrubado. Grenadinha na pastagem. Vale viu, hein. Ah, ele não viu. Ah, não. Ele não viu. Acabou sendo eliminado. Eu achei que ele tinha visto. Pegada pelo L agora. Pela ligação. O Arte consegue derrubar o Blame F. Fica nesse 4 contra 4. Aonde? Bem lá em cá. Opa. Avanço agora pra cima do Yuri. Coloca uma Molotov ali pra... Virada ali de qualquer maneira. É o Stairne. Flash pela ligação. Aonde ainda bem tenso. Yabe vai buscar alguma informação. Tielo apareceu ali na mira dele, hein. Passou ali. Opa, viu. Conseguiu recuar no momento certo. O Stairnega acabou levando a melhor pra cima do Tielo. Tem Molotov agora na Jungle. Sabe onde tá o Yabe. Tá preso no San Luis. A Stairnega vai buscar. Vai pra cima no Flap. Fire. Agora sim consegue finalizar. Três contra dois. Conseguimos passar porque o Cacerato... Hum... Hum... Device vai buscar o Arte ali. Tá numa posição perigosa, hein. Será que ele consegue sair? Ele ouviu. Ele sabe que vai abrir ali pra cima dele. Vamos ver se ele consegue escapar. Vem pra abertura. Fez a passagem. Mas ainda assim o Device... Conecta e deixa no dois contra dois. Round apertado. A C4 tá plantada e agora... After Plant Break Me Brasileira. Situação ainda muito tensa, Device. E Staven contra Yuri e Cacerato. Tem Molotov ali, tá? Tem Molotov ali, tá? É a dupla e o Rato, hein. Vamos lá. Colocou uma Molotov ali pra força saída do Yuri. Na passagem. O Device acaba derrubando o primeiro. Vamos, Cacerato. Hoje é dia. Vamos lá que hoje a gente confia, Staven. Na passagem do Bomb. Começa a bola na cara. Somente o Device agora. É no X1. Vamos pra cima, Cacerato. Vamos! De novo, ele no Clutch. Confia! Confia que hoje tem Clutch no Cacerato. Em línguas diferentes, né? Pô, esse clima de Law é muito bom, cara. Eu gosto muito. O Art já pega o primeiro kill com 15 segundos de round, cara. Cobrado agora o Tielo pelo Device. Bom início, né? Mas a gente acabou tomando essa kill na sequência. Dois de vida pro Art. Esse é o problema. Tem apenas dois de vida o Art. O ataque dele custou muito, né? Muita vida. Mas ainda assim, vamos lá. Na curta distância. Nossa, acertou ali o Cacerato. Na curtíssima distância o Device. E ele insiste, né? Ele fica por ali enquanto... Olha a posição do Art. Bom trabalho dele. Pegando agora o desavisado do Steyrn, que avançou lá pela região do tapete. Só que tem jogador avançado aqui, ó. Na base. Vamos ver se... Vê ali. Hum, Yabe acabou levando a melhor nesse duelo. Yuri caiu. Fica agora no 3 contra 2. Mas ainda tem jogo, hein? Ainda tem round. Passagem ali pela Smoke. Trocou de posição. E o Art? Será que ele vai suspeitar quando ele limpar aí? Bom trabalho do Fallen. Consegue punir agora o Device. É no 2 contra 2. Tem 50 segundos. Tem ainda bastante tempo. Cara, ele... Eles não se esbarraram mesmo? Eles realmente tocaram... Eles chegaram a se encostar, mas não se travaram. Aí vai pra frente. Ah, aí... Aí ele viu. Aí ele derruba a C4. Aí complica de vez. A vida... Bora, mais um roundzinho. Mas ainda dá pra ganhar com o Art vivo, né? Ele tem 2 de HP. Esse é o problema, né? Mas eu tenho fé, amigão. Eu tenho fé. Ele tem uma WP... Ai... Ai... Mas eu tenho muita também, né? Você tem fé, mas o Yabe tem uma... 4x2. É, só que a posição do Staven é boa, hein? Vamos ver se rola aqui aquele pique do Fallenzão. Vamos lá. Abertura Fallenzeira. Vamos que vamos. Primeiro aqui já rolou. 4 contra 4. Posição do Staven é boa, hein? Posição é perigosa. Vamos lá. Recupera a C4. Dá pra voltar ainda, hein? Dá pra rodar pro bomba da A. Gigante call. Chama atenção. Agora tem apenas um jogador, hein? Somente o Blame F dentro do bomba. E a galera ficou pro bomba da B. Limpa essa Nilba. Granada acabou não sendo a perfeita. Consegui a primeira kill. Tem que buscar ele agora. Tem que buscar ele agora. Conseguiu a eliminação pra cima do Fallen. Yuri consegue cobrar. Fica agora nesse 3 contra 2. A chegada do Yabe pela base já é boa. Traz bastante dano. Finaliza o Yuri. Complicando bastante a vida do Cacerato. Deu um mortal ainda antes de cair. E aí vira jogo de resgir. Ué. Já tá valendo? É isso? Tá valendo, hein? Fallenzão já pescou o device. E olha o Fallenzão já jogando. Essa passagem de ligação já vai ficar um pouco mais complicada. Porque tá avançando ali pela liga. Bom trabalho do Yuri. Agora segurando o primeiro. Ele escutou que acertou, hein? Ele escutou que acertou. Fallenzão aparece muito bem lá pela base. Pesca mais um. Cacerato derruba. E aí já deixa bem confortável o round pra equipe brasileira. Somente o Blame F ele contra 5. Round bem clean. Round dominado. E é o ponto. É o 17º ponto pra equipe brasileira. Vamos que vamos. Vamos, Brasil, Fallenzão. Cara, extremamente sólido. Atrasando agora a entrada da equipe das Trales. Vamos lá, Fallenzão. A abertura ali é perigosa porque o device tá cravado. Já muda o posicionamento. Passagem agora pra região da tripla. Nossa, o Steiner amassou ali o Fallenzão. E agora vem a entrada da pressão pra fio do Yuri. Ele segura o primeiro e o segundo jogador. Vai conseguindo segurar muito bem a entrada da equipe das Trales. Quem sabe mais uma device se punir. E agora pegando esse 3 contra 2. A vantagem da equipe brasileira. Antecipa muito bem a arte lá pela região da Caixa de Fogo. Ali o jogador e que ele leva. É 18º ponto. Último round desse Overtime. É a G.G. O Teclã spam aí no chat se teremos o fim de round ou o fim de mapa. Ou então mais um Overtime. Começou ruim pra gente. O Yuri avançou ali pela região do meio. Acabou sendo cobrado. E agora tá o Cacerato sozinho. Muita flash ali pra cima dele. Posição difícil. O Blimef entrou desavisado. Já foi eliminado o primeiro. Mais uma flash lá por cima. Cacerato consegue buscar mais um. Tem a cobertura lá de trás da ligação. Que isso, Cacerato! Impressionante a bola que ele acerta pra cima do Stavl. É, o medo, o grande medo do Cielo é tomar costas. Olha isso. É o grande medo dele. Ele give ali a posição cravada no Bomb. Porque ele tá com esse gap, né? Nossa, que pescada do Cielo! Já deixa na vantagem agora. Agora é jogar na vantagem. O problema é que o Devass ficou preso, hein? Daí daí vai ser difícil. Ele coloca a smoke aqui pra poder ter essa liberdade. Vamos lá! Pescada do Cielo! Inacreditável o time do Cielo! Pra garantir o primeiro mapa! Pra garantir a vitória da Fúria! Bombe da B já foi feita, né? Pela equipe da Astralis. E o domínio agora do Bombe vai rolando. Primeira bala, Cacerato encaixa. A primeira kill já foi. Recebeu a HS, agora valoriza porque o Art tá bem. O Art tá bem posicionado. Acaba sendo revelado a posição dele. Mas ele finaliza o Yabe. O Art agora acaba sendo derrubado pelo Stavl. Fica neste 4 contra 2. A vantagem é nossa. Opa! Ai, isso! Foi pra onde, Blender? Esse daqui só tirou na nuca, hein? Tentou descer ali o Duto. O Cielo chega pela rampa e fecha a conta! Yurizão. E olha essa batida ali na porta, no metal. Molotov. Cacerato. Agora será que ela expande um pouquinho? Não expande, hein? E olha como o Yabe fica meio corcunda ali. Hum, acabou pegando o Cacerato. Ele não esperava, né? Que tivesse na caixa. Que acabou sendo eliminado o primeiro jogador. Então, da equipe brasileira. Granadinha ali tabelada. Yabe ainda marca a posição. Acabou acertando o Yuri. Mais uma kill pra ele. Muito azar também, né, cara? É demais. Escolha um bom e aposta. Tá um 3x5. Você conseguir colocar um, defendendo, segurando. É capaz de você perder armamento e perder o round de qualquer forma. Agora, com o Fallen caindo, o round fica ainda mais difícil. O bom é que a Fúria, pelo menos, fez o banco, né? Ganhando aquele eco sem perder muita gente. Então, deve vir pra uma compra. Só o Fallen não vai ter. Deve vir ele derrubar com uma EP9 ou uma 5-7. Mas vai vir compra da Fúria de qualquer jeito. E agora, já fica por isso mesmo, né? Só o Art guardando a WP do Fallen. E agora, onde tá essa arma? Hum, tão protegendo ela. Ai, complicou. Ele não vai ter a MP9. Recuperou. Só que agora tá cercado, né, o Art? Completamente cercado. Difícil ele guardar até essa arma. Vamos ver. Tem avanço ali pra cima dele. Estaven já viu agora sim. Já viu. Vai mandar o varado e vai finalizar o primeiro ponto da equipe das Tralys. 2 da 1. Passagem agora. A posição do Fallen é boa. É muito boa. Se ele conseguir uma kill aí, é excelente. Estaven já viu agora sim. Estaven indo pra cima dele. Bom trabalho. Acaba sendo derrubado na sequência. Mas já fez a dele. 5 e 7 nas mãos, né? A gente esperava essa primeira kill. Ele conseguiu 4 contra 3. E agora já tem formação que é pro bomb da B. Só tem que tomar cuidado com esse ler. Exato, só que só tem, pelo lado bom, só tem dois jogadores das Tralys progredindo pro bomb, né? O Blame F tá bem parado atrás. É horrível ter o Blame F cortando rotação. Opa! Eliminado pelo Yuri. Agora bom trabalho dele. Agora volta lá pro bomb da A. Acaba conseguindo no pré-file de finalizar mais um jogador. Yuri consegue um excelente trabalho. O Tchela aparece pra finalizar o terceiro ponto. Vamos que vamos. Vamos 3 a 1. Começo CT. Bom. Um código por valor. Vamos lá. Falenzão já pescando o Sta-L ali naquele pezinho. Acabou vacilando, né? Device tentou aquele pé. Bom trabalho da WP agora. Do outro lado acabou caindo o Staven. Flashzinha pra ganhar um tempo. Vem o Molotov pra cima dele. Se reposicionando. Bom trabalho de movimentação do Falenzão. O Device agora vem abrindo na mira dele. Falenzão pesca mais um. Granada agora tabelada. Acaba sendo derrubado depois. Mas ele vai ter que abrir a porta, né? Ele vai plantar agora a C4. Pra plantar nada. Porque o Yuri tá bem posicionado dentro do Bomb Derrub. E agora complica a vida do Blemeth que tá sozinho. Ele contra 4 rounds. O Art parado no mesmo lugar. O Art pacientemente esperando 1 minuto, cara. Ele pegou o primeiro de costas. O Yuri auxilia, né? Dá aquela força do seu companheiro. Agora tem entrada lá pelo Terra. Blemeth pra cobrar o Art que tava muito machucado. 4 contra 3. Tchelo esperando a entrada do Terra. Ele foi daquela conferida. E olha o perigo na hora da volta, né? Acaba sendo... Nossa, que disparo do Fallen. Pra derrubar o Yabe. O Cacerato acerta a primeira. O Yuri fecha a conta. Blemeth no chão. O Tchelo grita e a equipe da Púria de novo pontua. É uma mole. É uma mole. Ele tá esperando o tempo. Vem a primeira molotov. Agora sim, ele já vai mandar. Duas moles. Yuri espera o momento certo. Cacerato, vem a abertura pra cima dele. Olha só o tanto de granada que tem. Essa daí é boa. Pode finalizar. Acerta aí. Finaliza o Yabe. Já machuca bastante os outros jogadores que fazem uma passagem pela região do Duto. E de repente cai a casa do time. Da Thralis. Um abraço. Tchelo... Estão quatro ali pra cima dele. Ai, a primeira já veio. Espero que fique por isso mesmo. Yabe derrubou o Fallen. E agora vem a briga ali na curta distância. Passagem rápida. Pra fazer a entrada pelo Bomb. Cacerato tá certo primeiro, mas é cobrado. Vem agora na curta distância. E ele traz mais uma eliminação. Fica numa situação mais perigosa no dois contra dois. Estaven consegue derrubar. Faz o upgrade ali pra uma M4. E agora uma situação complicada pra equipe brasileira, hein? Não tem vida pra fazer a abertura ali. Tentando explotar o jogador. Já tem informação agora dos dois, né? Sabe que os dois estão pelo Bomb porque ouviu o disparo de um... Tiro e virou, né? Eu acho que ele não se ligou porque ele ouviu o tiro da coach. E agora o Staven tá ali, sozinho. Essa passagem dele é perigosa, mas foi explotado. Já tem informação. O problema é a vida dos dois jogadores brasileiros. Tem defuse kit, mas a vida é muito baixa do Yuri e do Tchelo. Fez a abertura, Yuri! Pega por baixo, pega! A abertura agora pela região do terra. E o Cacerato acho que viu esse straight. Viu, hein? Com certeza. A gente vai atirar. E agora tem... A posição mais avançada enquanto o Art pegou o primeiro. Essa primeira aqui, o fundamental, né? Um 5 contra 4 agora no início do round. E a posição do Tchelo também, eu gosto dela. Falenzão, já peço que o Yabe... E começa a ficar mais interessante pra equipe brasileira de novo, hein? Esse varado é perigoso. Ai, ai, ai. Cuidado! Tchelo ainda acertou um dano, mas não finalizou. E agora antecipou muito bem o Art. Ele vem pra cima, cachoando. É desse jeito que a gente gosta. 4 contra 2. O Blime F sabe do KS ainda, né? E vai se o Blime F, os dois, né? Cara, eu gostei do jeito que o Art jogou de novo. Eu gosto que ele mescla esse avanço com o Rod safe que o Art jogou passado. Tô gostando bastante, cara. Ia comentar também que a gente teve duas kills que não passaram na tela, né? Que foi do Art e a do Fallen. E é muito normal na Nuke o Observer perder kill, né? Muito difícil tu achar a área de combate que vai ter. É muito louco. E tá aí... Eu peio! Triste, né? A vida do brasileiro comum. Vamos lá, porque tem entrada agora lá pelo Bomb Dahl. O Yabe pegou duas kills, o Fallen ainda desconta. Ah, que aparece muito bem. O Tchelo derruba dois! Incrível o trabalho agora do Tchelo chegando, colocando a vantagem nas mãos da equipe brasileira. Deixando o Devices sozinho de Tec9, hein? Tá sozinho, tá de arma de pistola, na verdade. E agora tem passagem pra B. Escutou. Hum, mas aí ele dá aquele fake. Recupera cá. Opa! E aí ele tá de costas. Tá de costas! Vai ser derrubado pelo Tchelo! Rui! Pode ter o 11 a 1, cara. Opa, essa pressão agora é perigosa. Vamos ver o Art vai segurando junto com o Cacerato. O Cacerato cruzado de mira é bom. O Stairn ainda acertou uma pedrada, fica sozinho antes de cair. O Cacerato derruba! O Stairn fica agora neste 3 contra 2, que não é bom porque recuperaram as duas armas, hein? Não é muito bom isso daqui. Nossa, quase o Fallenzão tomou. Quase o Fallenzão tomou, mas ali na saídinha da Smoke, Fallen, pesca! Acertaram na Smoke, acabou não encontrando. O Plein F fica por ali, tá acercado. O Fallen marca a saída, já viu? Agora fica nesse 3 contra 1. Vamos lá, time, trabalhando juntinho. Vamos lá, juntinho. Como manda o manual do CES, Yuri! Fechado agora, vai rolando, hein? Passagem agora lá pelo Duto. E acho que o Stairn já se ligou, né? Ele sabe que tem informação, ele escutou a entrada. Enquanto isso tem briga, Device pega o primeiro. Stairn derruba o Art. Ou melhor, o Yuri. E agora fica mais difícil. Chegada do Tchelo na curta distância. Iabe acerta essa pedrada! A equipe da Furia planta a C4. Vem agora a tentativa de retake nesse 5 contra 2. Situação bem complicada para os brasileiros. Tá aí o round garantido. É, então, não sei não. Fizeram muita bomba, acho que é uma Izequia em dois tempos por isso. Olha lá, primeira entrada agora na curta distância. Eliminado o Art. Vem a tentativa de cobrança, Cacerato coloca para o chão. O Stairn, Yuri, acerta muito bem. O Stairn agora fica nesse 3 contra 3. O Bomb está dominado, aparece ali aquela smoke que acaba sendo quebrada. E o Blamef pega a 2, complicando a vida da equipe brasileira. Colocando o quarto ponto. Muito obrigado pelo apoio aí. Vamos que vamos. E agora tem passagem do Yuri. Bom trabalho, bom time dele. Já pegou a primeira aqui. Mais um, Yuri. Vamos para cima. Blamef descontrolada pela região do Cat. Devolve as duas eliminações que a equipe brasileira conseguiu. E agora tem o 3 contra 3. Situação mais tensa. Tchelo. Ele vai dar clima. Vamos lá, vamos lá, dá aquela conferida. Tchelo. Ele quer a faca, mas tá bom. Dessa vez não, deixa. Deixa para a próxima. Pelo amor de Deus. Não, de lado não dá não, gente. Não dá para a gente carpegar a facada de lado não. Ele não fez de facada não. Ele fez o tempo do jogador passar de faca para o Bomb. Até porque se ele mata muito rápido, o retake desce rápido também. Ele dá uns 3 segundinhos ali para o jogador passar. Muito inteligente o tchampo. E ó. Tava fazendo um sinalzinho de faca com a mão. Tipo, o que? Pô, dá a facada. Ele quer rolar. Faz uma freebet aqui. Opa. Exatamente. Opa, essa Alpe. Nossa. Pegou ali na Tech 9 e finalizou. Tá aí garantindo mais um ponto da equipe brasileira. Ele viu? Ele ouviu a smoke. Viu onde ela veio, né? Para o terra. Nossa. Ataque o tiramaço do Fallen e conseguiu derrubar o Yabe. Agora a gente tem uma vantagem de dois jogadores. Tem que aproveitar. Tem que buscar esse 12º ponto. Abertura lá de cima do Blaine F. Foi derrubado o Tchali. Agora Fallenzão desavisado aparece pelo terra. Perde essa vantagem a equipe brasileira. Cacerato agora na briga do Blaine F ali dentro do Bomb. Ficada lá por cima. O Arte não checou. Pelo menos foi cobrado a nossa sequência pelo Cacerato. O Staven está por ali. Está esperando a entrada do primeiro. Cobrado pelo segundo. Fica no clutch. Fica no X1 agora. É Yuri contra a D. Device vamos ver. Device tem apenas uma Tech Nine. É isso? Tem arma ali no terra. Tem arma. Tem uma Galil. Ele estava de Alpe. Ele estava de Alpe na B. Por que ele estava de Tech Nine? Ele trocou para não fazer barulho. Para na hora da rotação ele não descobrir onde ele está. Fez a abertura agora. Lá pelo bomba que cravou. Mais um Yuri. Trás dessa aqui. Trás do 12º ponto. Vamos Brasil. E agora. Ele é boa. Curta distância de MP9 é muito boa. Tem que tomar cuidado. Lá dentro do bomba Staven. Vai tentar fazer a abertura para encontrar alguém. Pegar essa informação. Foi cobrado pelo Arte. Já começa bem. Yuri derruba também o Device. A vantagem é brasileira. O domínio do bomba é rolando. A bola inteira entra para cima deles. Para cima do Staven para colocar mais um para baixo. E para colocar também a C4 no chão. Para trazer a vantagem agora de 5 jogadores contra 2. É o melhor momento para a equipe brasileira. Yabe aparece ali para trazer o primeiro. Mas é cobrado pelo Cacerato. Sozinho agora para a MF. Ele não tem colete. Ele tem Molotov. Mas não tem colete. Vamos Fúria. O 13º ponto está pintando. Só bem que ele acaba spamando ali. O Yuri foi derrubado. Vem para cima arriscando tudo. Mas é finalizado. A Fúria vence por 2x0. O time da Astralis garante essa vitória. Garante a permanência no torneio da Betboom. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo.